Algumas semanas atrás eu trouxe o vídeo de unboxing aqui do Asus TUF Gaming F15, né? E naquele vídeo nós até aproveitamos para fazer um teste rápido de jogo para ver a performance desse notebook. No Horizon Zero Dawn, depois também rolou a live testando mais jogos nesse TUF Gaming, mas eu vi algumas pessoas comentando que eu deveria ter feito os testes de uma outra forma, porque eu fiz os testes todos com 16 GB, né? Porque para mim era o ideal para a USU Free aproveitar o máximo de hardware desse Note. Mas a questão é que quando você compra o Asus TUF Gaming, ele vem apenas com 8 GB de RAM instalados e com outro pente, o outro slot vazio, né? E aí você teria que comprar um pente a mais de memória RAM para completar os 16 GB e chegar nos resultados que eu mostrei tanto no vídeo do unboxing como também na live de testes. Então essas pessoas tinham razão, eu devia ter mostrado realmente o resultado dele, o performance dele com apenas 8 GB de memória RAM, porque eu vou te falar que são bem diferentes do que se você utilizar 16 GB. Então nesse vídeo eu quero mostrar para vocês duas coisas que você pode fazer no seu notebook para ganhar performance, eu digo ganhar entre parênteses porque é mais para o lado de você não perder performance, porque vocês vão ver que utilizar apenas 8 GB de memória RAM nele é bem complicado e tem uma outra coisinha também que você pode fazer para melhorar a performance dos notebooks mais de entrada. Eu sei que o TUF Gaming não é um notebook barato, mas o hardware dele é um hardware de entrada, né? É um i5, um i11400F e uma RTX 3050. E principalmente nesses notebooks da linha 50, né? E que vem apenas com 8 GB de RAM, que vai ser onde você vai conseguir aplicar essas duas modificações, essas duas dicas, né? Que eu vou passar nesse vídeo, fechou? Em primeiro lugar, sim pessoal, 8 GB de memória RAM hoje em dia é pouco, é muito pouco para falar a verdade, então é quase que inaceitável você continuar com 8 GB se você quer comprar um notebook gamer, tá? Eu sei que a maioria dos notebooks gamers de entrada, Nitro 5, Dell G15 com a 1650, até com a 3050, né? Gaming 3i, costuma vir com apenas 8 GB de memória RAM, mas hoje em dia eles já deveriam estar vindo com 16, porque os jogos, eles não só consomem mais de 8 GB, então a maioria já está em média de 10 GB, né? De consumo, como também um outro ponto que faz o notebook perder muita performance é o fato de você ter apenas um pente de memória RAM instalado. Isso significa que aquela memória RAM está em single channel, né? Só tem um pente ali instalado. Se você tivesse dois pentes instalados, sei lá, dois pentes de 4 GB, por exemplo, você pelo menos já habilitaria o dual channel, e o dual channel faz sim você ganhar bastante performance, junto também com o fato de que os jogos estão consumindo mais de 8 GB de memória RAM. E pessoal, nós fizemos alguns testes e assim, você não só perde performance por jogar com apenas 8 GB de memória RAM, ao invés de 16 GB em dual channel, né? Que seria utilizando dois pentes de 8, como também você perde muita a fluidez do jogo. O jogo, ele não só perde FPS no geral, como a experiência de jogar fica horrível, porque ele fica tendo muito stuttering, são aquelas micro travadas, e com 8 GB de RAM você sofre stuttering basicamente em qualquer jogo. Nós testamos vários jogos, e basicamente em todos eles, nós sofremos com stutteres, enquanto estávamos aí com apenas 8 GB de RAM instalados, que é a forma como ele vem originalmente. E ó, no Forza Horizon 5 e na qualidade alta, o TUF F15 com 8 GB só, pega 48 FPS, sendo que se você colocar mais 8 GB para fechar ali o dual channel em 16 GB no total, ele pegaria simplesmente 78 FPS. Cara, é 56% a mais de desempenho, só pelo fato de você ter colocado um segundo pente de memória RAM. No próprio Horácio Zero Dawn que nós testamos no unboxing, é o seguinte, se a gente botar ele da forma original, que é apenas 8 GB, ele pegaria só 38 FPS no Ultra, sendo que com 16 GB em dual channel, ele pega 56 FPS no Ultra. Então aqui também tivemos 47% a mais de performance, por termos aí mais memória RAM, e por termos também o dual channel habilitado. Testamos também o Red Dead Redemption 2 no Ultra, né, com 8 GB só ele pega 35 FPS, e com 16 GB ele chega nos 47 FPS, o que representa, né, 34% a mais de desempenho. E no Rainbow Six, um jogo mais leve, mas que também precisa de mais de 8 GB, e no Rainbow Six o que impacta bastante é o fato de termos o dual channel, né, com 8 GB apenas ele pega 131 FPS, já com 16 GB ele sobe para 164 FPS, 25% de ganho. E o que mais impressiona, pessoal, no CSGO nós pegamos aí 111 FPS no mata-mata da Dust, utilizando apenas 8 GB de RAM, e em dual channel com 16 GB a gente chega a 175 FPS de média, o que é 57% de performance a mais. Então pessoal, só com esses testes eu acho que já deu para entender que 8 GB de RAM não só é pouco, como também está em single channel, então é interessante sim você colocar um segundo pente de RAM, preferencialmente de 8 GB também, para você ficar 8 mais 8, dessa forma você vai ficar com 16 GB de RAM, que esse tamanho é suficiente para rodar qualquer jogo hoje em dia, e 8 mais 8 em dual channel, né, então isso vai fazer você ganhar até um pouco mais de performance. Antes que vocês me perguntem, não vai fazer diferença se você botar dois pentes de 16 GB, tá? A maioria dos jogos não vai consumir 32 GB, eles costumam parar nos seus 12, 13 GB ali, então também, calma lá, não significa que colocando mais memória RAM você vai ter mais performance. É que 8 GB está abaixo do que os jogos precisam, 16 GB está o ideal, e mais do que 16 GB talvez para aplicações muito específicas, tem alguns softwares que o pessoal utiliza aí, talvez para arquitetura, né, softwares específicos que precisariam, sei lá, de 32 GB, mas para jogos 16 GB está tranquilo. Mas pessoal, não acaba por aqui, porque beleza, a gente ganhou ali seus 57% a mais de performance de FPS, mas ainda não duplicamos, né, e assim, a intenção desse vídeo é a gente conseguir duplicar o ganho de performance em pelo menos alguns jogos. E é o seguinte, eu falei que eram duas coisas que você podia fazer para ganhar performance aí nos seus notebooks, um deles é realmente colocar mais memória RAM para fechar o dual channel em 16 GB, e a segunda dica é você rodar os jogos em um monitor externo. Para quem acompanha o canal já sabe, mas é o seguinte, o TUF Gaming F15, ele não tem uma tecnologia chamada MUX Switch, né, então você não tem como desabilitar a placa de vídeo integrada desse notebook. Então sempre que você utiliza a tela do próprio notebook, para renderizar o vídeo que está nessa tela, para renderizar o jogo que está dentro dessa tela, tanto a placa de vídeo dedicada, que é a RTX 3050, como também a placa de vídeo integrada, que se não me engano é a UHD 630, é a da Intel, elas trabalham juntas para renderizar esse vídeo, só que isso é ruim, e no final das contas você acaba perdendo performance por isso. O que acontece é o seguinte, pessoal, se você tem duas placas de vídeo sendo utilizadas para renderizar o teu vídeo ali, seja um jogo ou alguma outra coisa, né, isso significa que o seu processador vai ter que dar conta de alimentar essas duas placas de vídeo, porque a placa de vídeo ela só trabalha com a demanda do processador. Então o problema de você deixar o Optimus habilitado, é que normalmente o seu processador acaba sendo estressado demais, você acaba perdendo performance pelo lado do processador em si. Existem notebooks hoje em dia que já tem a tecnologia MUX Switch, que é a possibilidade de você conseguir desabilitar a placa de vídeo integrada, mas não é o caso do Asus TUF Gaming F15. Na linha da Asus, isso é possível no ROG Strix, no ROG Zephyrus, né, e em outros notebooks de outras marcas que são mais high-end também, no caso do Dell G15 com a 3060, Legion 5i, mas notebooks principalmente com a 3050, é difícil você encontrar algum que tenha essa tecnologia de você conseguir desabilitar a placa de vídeo integrada, deixando só a dedicada ativa. Mas existe um jeito de burlar esse Optimus, que nós já mostramos aqui no canal algumas vezes, que é basicamente você utilizar o monitor externo. Se você plugar o monitor externo no notebook, dependendo da entrada onde você coloca ele, o monitor fica ligado somente na placa de vídeo dedicada, pulando a integrada, porque a integrada é utilizada por conta do vídeo interno mesmo, porque essa tela tá ligada, né, na placa de vídeo integrada e na dedicada juntas. Já o monitor externo fica só na dedicada. Então se você rodar o jogo só no monitor externo, sem duplicar ou estender a tela, né, deixando somente o monitor externo ligado, você consegue fazer a integrada ficar desativada, já que o monitor vai consumir somente a RTX 3050. O único problema é que o TUF é meio estranho, tá, e a única saída que ele consegue burlar o Optimus é a saída USB-C com o DisplayPort dele, tá. O TUF até tem uma saída HDMI, e normalmente em notebooks a saída HDMI já consegue burlar o Optimus, mas no TUF eu tentei no HDMI e ele não burla, ele continua utilizando a integrada. A única saída de vídeo aqui que ele consegue burlar o Optimus é através da USB-C dele, né, que é uma USB-C com DisplayPort. Em jogos onde o processador não é muito exigido, né, porque lembra que eu falei, o Optimus atrapalha mais o desempenho do processador e não tanto da placa de vídeo. Então, por exemplo, no Forza Horizon 5, que é um jogo que depende mais da placa de vídeo e menos do processador, de 75 FPS utilizando a tela interna, utilizando agora uma externa, subiu só para 78 FPS. Uma diferença quase irrelevante. Um outro exemplo é o Shadow of the Tomb Raider, que pegava 62 FPS e foi para 65 FPS na tela externa. Agora, se a gente testar algum jogo mais CPU-bound, mais baseado no processador, como é o caso do CSGO, por exemplo, aí sim a gente nota uma diferença. Na tela interna, pegávamos 175 FPS no mata-mata e subimos para 194 FPS. Já no Rainbow Six Siege, ganhou muita performance. De 164 FPS, subiu para 249 FPS, um aumento de 51% só pelo fato de você estar utilizando uma tela externa. Ou seja, pessoal, se você joga algum jogo CPU-bound, então um jogo que se beneficia pelo seu processador, seja caso de jogos leves normalmente, como CSGO, Rainbow Six, Valorant, jogos que geram muito FPS, rodar esse jogo em um monitor externo provavelmente vai fazer você ganhar bastante performance nesses notebooks, onde você não consegue desabilitar a integrada. Agora, para jogos graficamente pesados, que se apoiam mais na placa de vídeo em si, aí tanto faz, você talvez não precisasse se preocupar com relação a isso, porque utilizar na tela interna ou na tela externa daria basicamente na mesma. Então, pessoal, se a gente pegar o exemplo aqui do Rainbow Six Siege, que a gente começou com apenas 8 GB de RAM instalado, utilizando a tela interna, nós pegávamos 131 FPS. E agora, com 16 GB de RAM e utilizando uma tela externa, a gente subiu para 249 FPS, que é quase o dobro de performance. É 90% a mais de performance no caso do Rainbow Six. Se a gente considerar que utilizando com apenas 8 GB de RAM, além de termos uma performance menor, também tivemos muito stuttering, então muitas travadinhas, aquelas micro travadas, que vão tirar completamente a fluidez do jogo, dá para dizer que a gente conseguiu duplicar a performance se a gente comparar o Asus TUF no pior cenário e o Asus TUF no melhor cenário. Então é isso, pessoal. 8 GB de RAM é muito pouco. Coloca aí 16 GB em Dual Channel. Se você quiser ainda mais performance, bota em um monitor externo, tá? E nos próximos notebooks, eu vou me atentar em testar eles originais da forma que vieram, né? Para não passar a impressão errada, já que quem vai comprar o TUF Game F15 vai vir apenas com 8 GB. Então se ela não tiver condições de fazer o upgrade de RAM, vai ter uma performance bem abaixo do que esse notebook conseguiria entregar. Mas é isso, não se esqueçam aí, deixa seu gostei e só pode mais o nosso trabalho por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, então. Até mais. Valeu.